No ar, quadro Bom Sabor, e a gente recebe mais uma vez Marcelo Saraiva. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo, viu? Sempre um prazer em recebê-lo. Marcelo de visual novo. Cabelo raspado. Marcelo, hoje tem uma dica. Eu sou suspeita porque eu adoro receitas com cebola, adoro bife acebolado, adoro creme de cebola. E hoje a gente tem uma sopa de cebola, mas é uma sopa diferente do que o pessoal em casa está acostumado, né? É, hoje a gente vai fazer a sopa de cebola, que é a clássica francesa, né? Ela é uma sopa bem saborosa e bem saudável, né? Porque você tem bastante cebola. A gente usa, vamos aos ingredientes, então. Um pouco de manteiga. Perfeito. Alho, que também é um antioxidante bem poderoso. Farinha de trigo. Extrato de tomate. Molho shoyu. Vinho branco. Creme de leite fresco, sal e pimenta branca. Aí no final a gente usa o queijo ralado, o parmesão ralado, só para finalizar em cima da sopa mesmo. Perfeito. Então vamos ao modo de fazer. A gente tem que usar a cebola que a gente chama de meia lua. O que que seria? Você pega a cebola, descasca ela, tirou a casca, parte ela ao meio. E a maneira de cortar é muito simples, ó. Você vem guilhotinando ela. Ó, para que ela fique bem fininha. Sempre cuidado para recolher o dedo, para não cortar o dedo, sempre. E aí você vai cortando. Para ela ficar em formato de meia lua. Fica assim. E o alho só, que é um adendo também, você pega o alho, descasca o alho, abre ele ao meio também e retira, é bem importante, esse brotinho. Porque esse brotinho, ele dá um azedo que a gente não quer, sabe Tati? Os dois lados, ele tem esse brotinho esverdeadinho. É uma dica, mas é uma dica importante, que dá uma diferença no sabor mesmo. E aí, para você picotar ele, é só na faca, faz assim, ó. E depois picota de assim também. Aí ele vai ficar do jeito que a gente quer, enquadradinhos bem pequenininhos. Marcelo, aqui você pede um quilo de cebolas. Com essa quantidade, só para o pessoal em casa ter uma noção, quanto vai render? Ah, você serve bem umas cinco pessoas, Tati. Tranquilamente, sem problemas. Então vamos ao modo de fazer. Você primeiro entra com a manteiga, você liga o fogo, entra com a manteiga. As quantidades eu passei, acho que ainda deve estar na tela, né? Ou vai passar. Estão passando no vídeo, a gente vai reforçando, são duas colheres de sopa de manteiga. Isso. Você derrete bem essa manteiguinha. Nossas cebolas que já estão cortadas, um quilo de cebolas. Um quilo de cebola. E nós usamos quatro dentes de alho. Moidinhos daquela forma que foi demonstrado. E sem o brotinho? Sem o brotinho. E aquele verdinho que fica dentro do alho. Isso. Essa é uma dica legal, que ainda está frio, né, Tati? Porque essa sopa de cebola, ela é bem reconfortante. E pela cebola, ela ser um... Ela, na verdade, é um anti-inflamatório natural também, sabe? O alho é antioxidante. O alho é antioxidante, a própria cebola também é antioxidante. Os gregos usavam, já há muito tempo atrás, a cebola como suco para os atletas. Tipo, tinham inflamação, eles tomavam um suco da cebola. Para desinflamar e tudo. Bem legal. A história da cebola é bem antiga mesmo. Aí você entra com o alho, dá uma douradinha de leve nele, e já entra em seguida com a cebola. Já coloca tudo? Já coloca. Tá. Duas colheres de manteiga, quatro dentes de alho e um quilo da cebola. Isso. Eu vou entrar com metade aqui só para... Para ficar mais aparecendo. Mas você pode entrar em casa com tudo. A gente quer que a cebola, na sua casa, se fazendo com calma, ela fique com aquele aspecto transparente, sabe? Fique com o aspecto cru e fique com o aspecto transparente. Dá uma fritadinha, já vai entrar com mais. Marcelo, como é que você fez para não chorar cortando todas essas cebolas, hein, Marcelo? Então, Tati, tem duas coisas que o pessoal usa em cozinha que dá certo. Funciona? Funciona. Não chora cortando cebola? Funciona. Uma delas é você colocar um palitinho de fósforo no cantinho da boca. Funciona? Mas quando tiver muito ruim, é dentro de mais mesmo, você liga a pia forte. Deixa eu até te mostrar mais ou menos. Tá. Você liga a pia bem forte. Aqui tem um. Esse nosso é o máximo. É o máximo? Aqui é economia de água. Aqui você fica próximo à água, que vai ser uma mini cascata, entendeu? Então, as gotinhas vão lavando seus olhos aos poucos. Mas é... funciona. Pode parecer que não, mas funciona. Interessante. Bem legal, né? Abre bastante a torneira. Bastante. O mais forte que você conseguir. E aí se aproxima pra... E fica o mais próximo que você conseguir sem encostar na água. Já adianta... Só pra aquelas gotinhas... Acabou. De água. Lava o olho, pior que lava mesmo. Aqui a gente aprende receita e já dicas também do dia a dia pra preparar os pratos, né, Marcelo? Pra não se apurar em casa, né? Fechada. A cebola já tá transparente, que nem a gente queria. Já perdeu aquele aspecto cru. Aí o que a gente faz? A gente entra com a farinha de trigo. O que a gente vai fazer com essa farinha de trigo? Vai fazer o roux. O que o roux é? O roux é farinha de trigo mais a manteiga. Isso na cozinha clássica francesa. Tá. E aí é que adicionado do alho é a cebola. Pra quê que a gente faz isso? Porque a farinha, ela fritando, ela não vai dar aquele gosto de amido cru. Ela vai dar o gosto de farinha cozida, de bolo e tal. E ela vai engrossar a sua sopa de cebola pra não ficar rala, sabe? Ela fica um creminho. Que é o que a gente quer. E aí você utiliza, em média, duas colheres de sopa de farinha de trigo. Em média, duas colheres de sopa de farinha de trigo. Em seguida, você já entra com o extrato de tomate. Vou tirar pra cá. Também em média, mas duas colheres do extrato de tomate? Isso. Do extrato de tomate. Pra quê? A gente vai fazer um negócio que chama pinçagem. É uma técnica que serve pra clarear. Clarear o... A mistura da sabor e da aroma. Em seguida, você já entra com o shoyu. O shoyu, mais ou menos, ali foram dois dedinhos, né? Dois dedos de uma xícara. Dois dedos de uma xícara. É mais ou menos isso. O shoyu, ele vai agregar o sabor e um pouco de cor também, pra ela não ficar com aquela cor esbanquiçada, né, da cebola. Aí você entra com o vinho branco. E na sua casa, você tem que esperar mais ou menos esquentar bem e esse vinho branco evaporar todo. Não tem um tempo certo, mas quando você sentir aquele cheiro forte de vinho, ele já tá em processo de evaporação, já. O vinho branco, você usa a taça ou você põe também dois dedinhos? Não, eu uso uma taça. O vinho a gente... Pode, pode usar. Um pouquinho mais, tá. É. Pronto, ó. O aspecto que a gente quer é justamente esse. Tá vendo que ela tá um pouco cremosa e com aquela cor diferente da cebola, que é só branca, né? Então é isso mesmo. Aí, a partir daqui, você adiciona a água. 600 ml, né, de água? É, mais ou menos uns 600 ml de água. Um pouquinho mais de meio litro. Isso. Mexe bem, solta o fundo da panela, né, solta as laterais. Tranquilo. Basicamente é isso. Aí você vai deixar ela cozinhando por 15 minutos, em fogo médio. E depois desses 15 minutos, você vai entrar com o creme de leite. O creme de leite fresco. Que também vai dar uma consistência maior pra ela. Uma xícara do creme de leite fresco? Isso. Uma xícara. Sabe o que é interessante também da cebola, Tati? Ela previne osteoporose em mulheres. Ela, em homens, ela ajuda a combater o câncer de próstata. É um alimento bem completo. Vale a pena inserir no nosso carvaco, né? Vale a pena. Nossa alimentação. Ele evita infecções também, gripes, resfriados. Tanto o alho quanto a cebola, né? Pronto. E são dois ingredientes bem brasileiros, né? Bem brasileiros e bem baratos, né? A gente tem até o início do preparo das receitas o temperinho, né? Com certeza. E sempre coloca ali o fiozinho de azeite de óleo e aí coloca o alho, cebola e o alho. Então, pra finalizar isso, cozinhou os 15 minutos, você coloca o creme de leite. Tá. Acerta o sal. Pimenta do reino branca. Lembrando que aqui a gente acrescentou o creme de leite sem esperar os 15 minutos. Mas você em casa, com mais tempo, espera os 15 minutos depois que acrescentou a água, pra só depois acrescentar aí a xícara do creme de leite. Após esse cozimento total, quando você tiver finalizado e tal, o aspecto que a gente vai querer é dessa panela. Tá. Você tá vendo? Com uma corzinha um pouco mais... Ó, um pouquinho mais... Avermelhadinha. A cebola está bem molinha, ó. Ela quase que dissolve mesmo, sabe, Tati? E é bem saborosa, que nem eu falei. Bem interessante você dar pras crianças também, que tiver com gripe, dá uma ajudada a melhorar. Ó, o aspecto é esse. Prontal. Então, recapitulando nossa receita, um quilo de cebola, corta aí a cebola em meia lua e depois as fatias. Quatro dentes de alho, bem picadinhos, não esqueça de tirar o brotinho de dentro do alho. Nós temos até ali separadinho. Vamos mostrar mais uma vez, meninos? Isso. Às vezes o pessoal já corta o alho direto, abre o alho, divide, né, em duas partes. Abre o meio. E tira o verdinho. E tira esse brotinho. Do interior. Isso. Vamos só mostrar, Marcelo, agora que a gente conseguiu ali, ó. Claro, claro. Ó, o brotinho... É isso que viria no meio do alho que a gente tirou. Você retira com a faca e depois você pica ele pequenininho. Legal. Vai tudo pra panela. Nós vamos acrescentar duas colheres de manteiga. Também acrescentamos duas colheres de farinha de trigo e duas colheres do extrato de tomate. Isso. Que é o que a gente falou, né? O extrato de tomate vai dar cor e o sabor, pra sopa não ficar branca, né? Dois dedinhos do molho shoyu. Dois dedos do molho shoyu, de uma xícara. Um cálice, né? Uma taça do vinho branco. Vinho branco. Espere ele evaporar. A hora que evaporou, você entra com a água. Um pouquinho mais de meio litro? Em média, 600 ml. 600 ml, mais ou menos. Evaporou, colocou a água, esperou os 15 minutos cozer, cozinhar, né? E aí você, depois disso, vai entrar com sal, a pimenta, o creme de leite, mistura e aí tá pronto. E aí pra servir, que o francês usa muito isso aqui, só que eles utilizam mais o queijo gruyé. Só que no Brasil, o pessoal adotou o parmesão, por ser mais fácil de achar, mais barato e tal. E dá um sabor bem parecido. Vai colocar num pratinho. O aroma, não? Cheio bom. Eu sugeri, ali na receita, você colocar croutons. O que que são croutons? Aquele pãozinho de forma, cortado pequenininho, sabe? Um, torradinhas, né? Isso, que ele dá uma crocância interessante na sopa. O pessoal também usa bastante isso lá fora. O pessoal também, que não quiser comprar pronto já, pega o pão de forma, corta em cubinhos, vai pro forno. Aí ela fica bem crocante. Fica, a gente busca a crocância, que é bem interessante. Agora, ao final, a gente coloca o queijo ralado, que a sopa já quente, ele já vai derretendo aos pouquinhos. Pronto. E agora é o melhor momento, né, Marcelo? De gosto, tia. Ai, gente, que delícia. Isso pra inverno é muito bom. Sim, é. Ó. O queijinho, opa. Tira um pouquinho. Que aqui a gente tá ao vivo, ó. Não pode fazer pê, não pode fazer muita bagunça, muita sujeira, hein, Tatiane? Ó lá, ó, ó. Muito bom. É saborosa, né? Ela é bem saborosa. Adorei. Legal, porque a cebola também, ela previne úlceras, sabe? Ela acerta o pH do seu estômago. Não, é um alimento muito completo. Rico aí em propriedades, né? Rico, rico. Na Índia, eles usam todos os dias, em todos os pratos. Muito bom. Não, muito legal. Adorei, Marcelo. Gostoso mesmo, né? Eu já experimentei diversas receitas, né, de sopas, cremes. Essa é um espetáculo. Essa é bem aceita, é bem aceita. Muito boa. Aprovadíssima aqui a sugestão. Faça em casa, viu, minha amiga? Vou aproveitar que tá quentinho? Claro. Vou comer tudinho. Beijo. Adorei, Marcelo. Muito bom. Muito bom. Tchau. 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 Tchau.